Meu nome é Edivaldo, eu tenho 53 anos, sou representante de vendas. Bom, a minha vida eu comecei logo cedo, com 7 anos já comecei a ter a minha independência financeira, então sempre trabalhei desde a minha infância. Mas lá na frente aconteceu uma certa situação e essa situação aí, felizmente, eu acabei me perdendo e acabei perdendo tudo. Quando eu cheguei a essa situação, que foi uma situação que eu tive na minha vida, eu acabei perdendo tudo. E aí eu perdi tudo aquilo que eu conquistei, foi carro, foi moto, foi a minha reputação. Por exemplo, eu não conseguia mais arranjar emprego, arranjava, perdia. Isso foi tudo acontecendo comigo paulatinamente, né? E aí foi onde eu me vi no fundo do poço. O momento mais crítico foi quando eu passei a morar junto com a minha esposa, né? E eu, na época, eu não tinha condição de arcar com o aluguel, né? Eu alugava uma casa e não conseguia pagar o aluguel. Então a gente vivia naquela expectativa, né? E logo em seguida vinha o despejo, vinha o oficial de justiça atrás da gente, né? E acabou a gente... E isso me levava aí a um desespero. Porque aí estava o meu nome, o meu nome, eu já não tinha nome mais, né? Eu já estava preso no Serasa, a minha esposa não trabalhava, né? Então eu fiquei numa situação que eu não conseguia enxergar uma luz, né? Para eu sair dessa situação, eu não enxergava. E devido a essa situação que eu passei, né? Que eu tive que chegar até a Igreja Universal, ali aconteceu não só esse milagre que eu fui liberto dos vícios que eu tinha, né? E ali, logo em seguida, me ensinaram a respeito do dízimo, né? E eu passei a praticar. Eu fui numa... Inclusive foi numa... Eu lembro que foi quando eu entrei na igreja e o pastor falou assim, viu, é... Você... Eu cheguei para o pastor e falei assim, pastor, eu estou desempregado. Ele falou assim, viu, é... Tudo bem, você quer arranjar emprego? Eu falei assim, com certeza que eu quero arranjar emprego, né? Aí ele falou assim, então ele me ensinou, né? Ele me ensinou, ó... Seja fiel a Deus, se você sair daqui, Se você achar dez centavos na rua, dá um centavo para Deus, né? E eu agarrei aquilo para mim. E acredita que naquele mesmo dia Deus abriu uma porta para mim, saindo da igreja, indo para o pão de ônibus, eu arranjei... Do nada eu olhei para um rapaz e aquele rapaz me ofereceu emprego. E naquele dia nós marcamos, eu comecei a já trabalhar na próxima semana e ali eu passei a ser o melhor, né? Naquilo que eu fazia, né? Bater metas, né? E eu passei a ser... Ali eu descobri o meu talento. Eu tinha talento para fazer negócios. Bom, eu... Depois que eu passei a ser dizimista, é lógico, vem as lutas, né? As lutas elas não baram. Mas eu permaneci fiel, tá bom? E aí eu... Deus foi me dando condição, né? Eu... Eu que não tinha casa nenhuma, né? E Deus me deu uma direção, né? Vim morar no interior. E aí eu acabei comprando um terreno aqui, um condomínio fechado, sem dinheiro nenhum. Aí Deus foi me dando... Foi me dando condição, né? Eu consegui construir uma casa hoje avaliada de mais de meio milhão. Aí logo em seguida, no mesmo condomínio, eu comprei outro terreno sem ter dinheiro. Fui lá. Deus me deu condição, fui lá, paguei o terreno. E aí Deus me deu condição, construí uma outra casa. E hoje eu tenho duas casas dentro do condomínio, né? Uma quase do lado da outra, né? E logo em seguida, no ano passado, eu comprei um outro terreno dentro do condomínio também. Com o foco de construir e vender, construir e vender, né? Graças a Deus, hoje... Eu troquei meu carro esses dias agora, na concessionária. Minhas vendas não faltam, né? Sempre estou vendendo, graças a Deus. E as coisas vão acontecendo, né? Estão acontecendo, né? E Deus vai dando a direção, né? E eu acabei saindo desse desespero, né? Esse desespero já não existe mais na minha vida. Porque hoje eu tenho casa, eu durmo. Então eu tenho um lugar onde eu chego e eu tenho como descansar e ali compartilhar com a minha família, né? Bom, hoje eu estou bastante feliz, né? Com a vida que eu estou levando, graças a Deus, né? Cheguei naquilo que eu realmente estava sonhando e buscando, né?